Fala aí pessoal aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Hoje nós vamos jogar Snake EO O meu nome tá como um casal Xtreme porque eu ia gravar esse vídeo aqui com o Duda Porém ela teve que sair rapidamente rápido e eu comecei a gravar porque eu tô grandão E eu quero ver como é que vai ficar isso aqui galera Caraca, a cobrinha aqui, lá dentro sobrevive mais Bom, Snake EO galera, eu acho ele mais fácil de se conduzir do que a Slidere Porque vocês estão vendo essa telinha aqui no lado esquerdo, é o que eu controlo É o meu comando, eu não preciso ficar passando o dedo pela tela toda E essa setinha do lado direito, caraca, agora eu tô rodeado Essa setinha do lado direito galera, é o meu nitro Se eu apertar ali, deixar o dedinho apertado, eu vou dar um nitro boladão A gente tá aqui em primeiro lugar, porque a nossa cobrinha já tá mito galera Nesse joguinho assim de cortar, a gente é mito Vamos tentar cortar essa marronzinha aqui, beleza? Cara, eu acho que isso aqui eu faço 40 mil pontos Que a gente vai ficar muito grandão, olha a nossa cobra como é que tá Eu não tô vendo nenhuma cobra grande assim, pra gente poder dar o bote Eu não sei quanto de massa eu tenho galera, não tá aparecendo quanto de, quanta massa eu peguei E quanta massa tem a galera que tá ali disputando comigo Mas eu fico cada vez maior, tô cada vez cortando mais gente Se vocês quiserem ver galera, mais vídeos de Snake E.O. aqui no canal Deixem nos comentários, larguem aquele super, hiper, mega like que vai ser importante Que aí eu vou falar com a Duda Duda, o vídeo correu bem contigo Eu quero ver tu jogando Snake E.O. galera É muito bacana, eu tô jogando aqui no iPad, joguinho pra celular Cara, eu tô achando ele muito fácil Eu não sei se a galera aqui é noob, ou eu sou muito bom Mas eu não tô vendo, aqui dá pra fazer o bailar da serpente certinho Ó, ó, ó as moléculazinhas como é que vai Ah, moleque Bom, essa vermelhinha aqui é um pouquinho grande Não é muito, mas é um bocadinho Pra quem tá sendo preso Eu acho que é mais fácil até de, de sobreviver do que, do que nos liderem Ó lá, ele vai até lá embaixo, volta, vai lá embaixo, volta Morreu Até que chega uma hora que ele, puf, simplesmente morre Bom, eu vou dar um nitrozão aqui, que eu quero, uuuuuh Deixa eu voltar pra cá Beleza, porque eu sou mito Hahahaha Que moleque retardado Deixa eu dar um nitrão aqui Eu quero encontrar uma minhoca Vamos fazer o seguinte, galera Vamos andar por aqui, pra gente ver se a gente encontra algum minhocão Esse aqui vai bater, ó Esse aqui já bateu, já fechei o caminho dele Ó lá, já bateu, o que eu vou fazer? Vou voltar Que eu vou Só mastigar, ó Só matei E volto Ai, quase que eu bati, galera Quase que eu bati E volto de novo pro nosso percurso Bolado Espero que ninguém nos esprema aqui contra a parede O que eu tô fazendo É muito perigoso Ó Se chegar aqui alguém me espreme contra a parede Já era Beleza, mas eu sou perigoso Mas eu também sou um cara perigoso A gente pode me espremer contra a parede Mas eu também posso espremer eles contra a parede Tá ligado em qual é, né? Tipo Tudo que vem Tudo que vai, volta Hahahaha Ditado antigão Bom, aqui eu não tô encontrando ninguém grandão, galera Será que aqui as minhoquinhas Tá tudo pequenininho? Eu tô dando aqui a volta Que é pra ver se eu encontro alguém Alguns giants Mas não vejo nenhum giants por aqui Só vejo Filatinho de ratazana Deixa eu fazer isso aqui Que esse aqui vai querer me fechar Só tô vendo girino, galera Só tô vendo girino Opa 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 Hahahaha Ai Meu Deus Caraca, sentiu, né? Sentiu como que se faz um mal Olha, olha, olha quanto de massa Caraca, eu acho que esse aqui devia ser o segundo colocado, galera Eu não reparei Vejam aí como que tava o ranking, galera E vejam se ele tava no ranking Eu não tô vendo ninguém grandão aqui Ninguém que vale a pena eu me arriscar a minha massa Ó, eu vou arriscar nesse aqui Poderia 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 Porém eu vou me arriscar nesse aqui, ó Cara, eu sou o rei dos lidere Eu quero me fazer o mal aqui no... Stay Guiô Não tem como, velho Não tem como Não tem Ó, só chora Só chora Hahahaha Porque sua massa já se foi Ó uma verdinha aqui querendo morrer também Ó uma verdinha querendo morrer, ó Ó, ó Cara, meu Deus Eu sou o cara Ah! Que isso? Que isso? Caraca Vai tomar banho Pote de banha Meu Deus Vamos publicar essa publicidade maldita Vai tomar banho Pote de banha Tipo Eu tava... Eu não sabia onde tava a minha cabeça, tá ligado, galera? Hahahaha Mas a gente deu aula aqui Ficamos em primeiro Chegamos em primeiro muito rápido, galera E ficamos em primeiro durante muito, muito, muito tempo Porque, galera, aqui não tem a maldade, ó Não tem a maldade Não tem a maldade dos cortes Eu já chego Já meto a cabeça na frente E já... Hahahaha Beleza, galera Agora realmente nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham curtido Se curtiram Deixem aquele like Importante Demais no canal Eu agradeço Pessoal Um grande abraço Fiquem... Bang! Tchau 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 My God, is that a maze?